Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez estamos de volta aqui no nosso rumo ao estrelato, aqui no PES 2017. Dessa vez vamos enfrentar hoje o Vitória em casa e fechar o episódio contra o Vascão em casa também. Estamos como reserva, né? Dessa vez eu vou tentar obedecer um pouco mais o treinador para subir o nível de confiança do técnico até ele escalar a gente de titular e aí a gente começa a bagaçar, beleza? Mas é isso, mano. Vamos embora. Vamos embora, rapaziada, no Mineirão. Chegou o momento, chegou a hora, Copa do Brasil. Vamos enfrentar aí o Vitória. O Vitória ganhou de 1x0 na Bahia e agora chegou o momento. A gente tem que virar aqui, né? Eu acredito que uns 2x0 aí seja já o suficiente. O Vitória não conseguirá reagir. Espero que não, né? Mas é isso. Vamos para cima, Cruzeiro. Olha só, Gilberto! Foi travado. Olha só, Gilberto! Gol! 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 Gilberto! Gol do Cruzeiro! Numa linda jogada, numa linda jogada bem trabalhada. O time já vinha chegando. Colocou ali na ponta direita. Ele esperou, segurou. Gilberto fez a passagem. Um passe de cinema sensacional, Gilberto. Cara a cara com o goleiro. O gibagou. Não perdoa. 1x0 Cruzeiro no Mineirão. Acabando totalmente com a vantagem do Vitória. Olha só! Vem chegando o Cruzeiro. Sobrou para o Gilberto de novo! Gol! Gilberto de novo! Gol! Gol! Gilberto! Gol do Cruzeiro! Numa jogada completamente esquisita. Matheus Vital brigou ali com o goleiro. A bola sobrou. Olha isso. Uma cabeçada. O zagueiro estava dentro do gol. Mesmo assim, a cabeçada do Gilberto foi mortal. E assim, 2x0 Cruzeiro. Nesse exato momento o Cruzeiro vira o placar para cima do Vitória e está se classificando para a próxima fase da Copa do Brasil. Olha só o Rodrigão! Mandou para fora. Tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Vitória ganhou da gente lá. Olha essa jogada. Rodrigão segurou. Fez um 2. Mandou um balaço. Estava caindo ali. Mas tem que tomar cuidado. Vamos tomar cuidado, Cruzeiro. Pelo amor de Deus. Olha só o Vitória Rafinha! Mandou para fora. Por enquanto, ainda sim, estamos no banco. Professor não colocou a gente ainda. Acho que agora vai, hein? Entramos no jogo. Olha os 70, velho. Meu Deus. Bom, estamos de ponta direita aqui. Eu vou respeitar. Vou respeitar jogar de ponta direita. Na verdade, acho que a gente está jogando de lateral esquerdo, velho. Olha só! Vai tentar o chute! Defendeu o goleiro sensacional! Está ali. Eu já achei que era meio gol, né? Agora vai. Já joga para frente. Já que a gente está de meio atacante aqui, então, nessa posição sem jogar. Olha só! Vem chegando o Vitória. Tentou! Meu Deus! Pintou! Gol! GG! Gol do Vitória! Agora lascou! Olha só! Um, dois. Praticamente muito lindo ali, ó. Ara mandou, ó. Um, dois. Caramba! Entrando sozinho no meio da nossa zaga. Agora complicou. A gente precisa de um gol aqui. Porque o gol fora de casa vai classificando o Vitória, né? Eu não sei se tem o fator gol fora de casa. Caso eu acredito que tenha. Não vou arriscar, né? Ó, lançou! Ganhamos! Ganhamos! Toca! Olha só! Vai! Faz! 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 Eu devia ter batido para o gol, velho. Que burrice, mano! Eu achei que Gilberto estava na frente, velho. Acredito nisso, mano. Acredito nisso! Mas vamos! Tem mais uma chance! Não tem mais chance! Ah, meu Deus do céu! Vai querer driblar aí, Wesley! Está de brincadeira, Wesley! Voltou a ser o Wesley da vida real, velho! Como é que tu vai querer driblar ali, velho? Ah, acabou, velho! Já era, mano! Vitória vai classificando, vai eliminando nós, Mineirão, velho! Que vergonha! Olha só! Vem a cabeçada! Agora lascou! Gol! Nicolás! Gol do Vitória! Uma cobrança de escanteio, Nicolás, simplesmente dentro da pequena área. Sozinho, sozinho, cabeceou! Cara, o cara estava atrapalhando o goleiro ali, velho! O cara está dentro do gol, velho! O que ele está fazendo dentro do gol, mano? Está aí, mano! O nosso primeiro vexame com a camisa do Cruzeiro. Pior que eu tive a chance de fazer o gol, velho! Eu toquei a bola para o Gilberto ao invés de bater para o gol, velho! Está aí, mano! Vitória classifica e o Cruzeiro fica pelo caminho aí! Um vexame! A torcida vai! Statísticas finais, 49% de poste de bola para a gente contra 51 deles! Quatro chutes contra oito! Dois certos contra quatro! É, enquanto a gente for reserva, isso vai acontecer sempre, né? Infelizmente! A melhor da partida foi o Gilberto, né? Mais um jogo que a gente vai ficar no banco, né? Dessa vez vamos enfrentar o Vasco! Olá, né, mano! Infelizmente, né? Tem um cara na nossa posição que tem 83 de overall! Eu não sei por que o Wesley tem 83 de overall aqui, sendo bem sincero, não chega nem perto de ter... Ele não devia ter nem 77, 76... Nem devia ter nem perto disso! Ele tem... E o pior é que ele é um dos artilheiros do campeonato! Bizarro! E vambora, rapaziada! Mais uma vez no Mineirão! Dessa vez vamos enfrentar o Vasco! Vexame na Copa do Brasil! Focar agora no Brasileirão! Estamos brigando pelo título do Brasileiro! E é isso que importa! Vamos lá, cara! A gente tem que mostrar dentro de campo! Estamos na reserva! Mas eu confio no time! Olha só! Bruno Rodrigues! Gol! Bruno Rodrigues! Gol do Cruzeiro! Cara, não deu nem tempo de respirar! Acabou de começar o jogo! Na primeira bola, um passe para o Bruno Rodrigues! Ele mandou um balaço sem chances para o goleirão! 1x0, Cruzeiro no Mineirão! A competição vai ser difícil, cara! De um lado tem o Bruno Rodrigues, do outro lado tem o Wesley, cara! Eu vou virar banco mesmo, infelizmente! Olha só o Vasco! Gabriel Pequim! Mandou para fora! Um jogo sem muitas oportunidades, rapaziada! Sem muitas oportunidades! Teve duas só até agora! Jogo bem fraquinho mesmo! E a gente está no banco ainda, né cara? É frustrante, né? Mas faz parte, cara! Faz parte, infelizmente, aí... A maneira como eu cheguei no Cruzeiro na outra carreira, eu cheguei mais consolidado e eu cheguei como titular absoluto, né? Já tinha feito uma temporada boa até ali com o Cuiabá e tudo mais, né? Mas aqui a gente vai ter que brigar por espaço, né? Infelizmente, né? Mas a gente vai conseguir conforme o tempo vai passando, conseguindo mais espaços, a gente vai destruir aqui no Cruzeiro, pode ter certeza! Eu vou buscar artilharia, assistência, golaços, tudo isso eu vou buscar! Vamos lá, rapaziada! Eu entrei com 75 aqui no lugar do William! Caramba, ele me colocou de lateral direito dessa vez, velho! Meu Deus do céu! Entrando, eu não sei onde mais ele coloca pra jogar, velho! Cara, se continuar desse jeito, o que eu vou fazer, tá? Eu vou cortar essas partes aí que fazem até o gol do time, normal? E eu vou só cortar pra... Independente se tiver saído o gol ou não, eu vou cortar pra parte que tiver o nosso jogador, porque isso aqui arruma estrelato, né? Por mais que... É legal ver o time fazendo gol, e tudo mais, mas, mano, o legal é ver eu jogar, né? E é meio frustrante! Mas vamos lá, mano! Nossa, segura essa bola! Nossa, se eu ia pedir a bola ali, ia dar certo, mano! Ai, abandonei! Vou jogar lateral direito, não! Vou jogar aqui onde eu quero! Tô nem aí! Tô nem aí! Eu não tô nem aí, eu sou rebelde mesmo! Eu sou rebelde mesmo! Ei, Léo Pelé! Apelou, Léo Pelé! É muito rápido o nosso jogador! Meu Deus, o goleiro! Ai, meu Deus do céu! Nosso goleiro! Calma! Aqui! 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 Vamos! Ai! Não, velho! Vai, vai! 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 Vai, meu filho! Rola! Rola! Rola que eu vou mandar o balanço! Que maldito, velho! Tirou meu gol, velho! Tirou meu gol! Veio jogar ensaiada! Aqui! É aquela! É aquela! É aquela! O cara tava ali esperto, né? Tava esperto, né? Tava esperto o caramba! Agora é minha vez! Vambora! Vamos arrancando! Vamos arrancando! Não pega, mas que isso! Pegou! Pior que ele pegou mesmo, mano! Ah, mas tá aí, mano! Fim de papo! Cara, eu vou fazer mais um jogo, tá? E eu vou simular inteiro até a hora que eu entrar no jogo, independente se tiver saído o gol ou não, porque não dá, velho! Deu 23 minutos de vídeo aqui ainda! Isso aqui não vai dar nem 5 minutos! Statísticas finais, 52% de pós-bola pra gente contra 48 deles! Dois chutes contra um! Não, dois chutes contra dois, né? Um certo contra um, né? Eu falei, o jogo foi uma porcaria! O melhor da partida foi o Bruno Rodrigues, né? Que fez o gol! Com essa vitória, somos líderes do campeonato, né? Vocês viram ali, eu vou mostrar pra vocês novamente! Mas eu vou fazer esse esquema aí, tá ligado? Eu vou fazer esse esquema aí! Não vou mostrar mais o jogo, né? O começo do jogo, assim, sair gol ou não! Porque aqui não é Master Liga, né? O que importa aqui mesmo, olha lá! A gente é líder com 19 pontos, o Fluminense com 16! O que importa mesmo, olha! O que importa mesmo é a gente jogar, né? Então, eu vou simular até o ponto que eu entrar na partida, aí sim a gente vai pro jogo, né? Pro jogo pro nosso jogador! Porque eu tô ficando de saco cheio já, velho! Vou ficar no banco de novo! Então, eu vou simular! Quando eu entrar na partida, eu mostro pra vocês! Vambora, rapaziada! Desta vez, vamos enfrentar o São Paulo no Murumbi! Somos o líder do campeonato, mas é o São Paulo no Murumbi, né? É o que eu falei pra vocês! Eu vou simular! Quando eu entrar na partida, a gente dá o andamento! Vambora, rapaziada! Entramos aqui no segundo tempo! Comecinho do segundo tempo! O São Paulo tá ganhando! E é isso, mano! Vamos lá! Vamos pra cima dos caras! Falei pra vocês, né, cara? Eu vou simular essas partes aí mesmo, porque o que importa aqui é algum estrelato, né, velho? Ó! 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 Rola! Rola! Olha só! Sobrou! Tava impedido! Eu não acredito nisso, cara! Imagina aí que tava um pouco impedido, assim! A gente fica ali revoltado! Nossa! Mas foi por muito pouco! Meu Deus! Era um pouquinho mais do que eu tivesse esperado ali, mas aí a bala não ia chegar! Vamos, 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 vamos! Acerta um passo ali! Acerta um passo ali! Ali! Agora é minha vez! Agora é minha vez! Agora é minha vez! Lança que eu vou chegar batendo pro gol! Que golaço! Gol! Gol! Fez o Vieira! Gol do Cruzeiro! Numa linda jogada de velocidade, a nossa infiltração ali pelo meio da defesa, cheguei batendo de perna esquerda, um foguete! Seis chances pro goleirão do São Paulo! Não viu nem a cor da bola! Eu falei, a outra vez tava impedido! Deixou a gente chegar, é isso aí mesmo! Que golaço! Que golaço! Viemos do banco e mudamos o jogo mais uma vez! Que mais que o treinador tá precisando ver pra me colocar de titular! Agora ficou um pouco sem trabalho de alguma coisa ali, hein? Vamos lá, vamos lá! Vamos apertar, vamos apertar! Roubei, roubei, roubei! Que linda roubada de bola! Eu só escolhi o canto! Meu Deus! Analógico tá zoado, rapaziada! Perdão! Desculpa aí, velho! Eu mirei lá do outro lado, velho! Vocês viram que ele dá uma balançada? Ele vai dar uma balançada, ó! Ele parou, ó! Ele dá uma balançada e volta, ó! A bola é pra fora, velho! Ah, bizarro, velho! Bizarro, velho! Tá bom, mano! É o que tem, rapaziada! É o que tem! Se alguém quiser fazer uma doação aí, patrocinar aí, dando um controle pra mim, tá bom! Ai, meu Deus do céu! Tava impedido! Tá impedido! Eu escutei! Tá impedido! Não, 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 não! Impedido! Chora não, Gabriel! Chora não, Gabriel Neves! Tava impedido! Vamos dar uma olhada no lance! Bem impedido! Bem impedido! Tava bem impedido! Tava pouco impedido, não! Tava bem impedido! É nesse nível! Ó! 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 Não! Rola essa bola direito, mano! Vai acabando o jogo pro Murubi! Vamos empatando! Vamos tropeçando! Contra o São Paulo! Pedi a última bola! Vamos tentar, velho! É as últimas chances agora! Ah, agora acabou, mano! O cara perdeu a bola ali pro Lucas! Recuperei! Recuperei! Nossa! Ele protegeu, velho! Vai acabar, velho! O visão vai terminar! Não terminou! Pode ser o último lance! Tentou o chute! Mandou pra fora! Fim de papo no Murubi! Um a um! São Paulo e Cruzeiro! Estatísticas finais! 45% de bola pro São Paulo contra 55% do Cruzeiro! Um chute contra seis! Um certo contra dois! O melhor da partida foi a gente com 7.0! Com esse empate, o Fluminense... O Fluminense parece que perdeu, né? Tava com... Não, o Fluminense venceu, né? A gente tava com 19. O Fluminense cola na gente ali, mas ainda somos líder com um ponto de diferença. Então é isso, rapaziada! Eu vou encerrar o vídeo por aqui. O vídeo agora sim, já tá tudo certo. Teve bastante lance agora do nosso jogador só nesse jogo de São Paulo. 75% de nível de confiança do treinador. Já, já a gente vai ser titular, beleza? Mas é isso. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante. E ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Um salve aí para os membros do canal. Salve aí para o tal do palmeirense. Tá passando o nome dele aí na tela. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu e... Falou! Tchau, tchau! Tchau!